Pronto, cheguei. É, eu sei, você é toda impaciente. Bom, então, minha irmãzinha, eu tô aqui. Me diz, como prometido, vou fazer sua maquiagem para o Natal. Me fala. Hum, sei, sei. Bom, então como que você quer? Quer que nem você tinha me falado antes? Ou mudou de ideia? Hum, tá bom, tá bom. E, mas antes me diz uma coisa. Você não costuma se arrumar assim tão... Você só me pediu pra mim te maquiar, eu acho que umas duas vezes, não é? Eu acho que eu até sei o porquê. É, aquela pessoa vai estar lá. Eu sabia. Mas tá bom. Eu vou te deixar muito linda. Pode confiar em mim, tá bom? Bom, vou começar fazendo a sua pele. Vou usar Essa base aqui Em você E eu vou espalhar Com a esponjinha Para de suar minha esponja Você tá incomodada? Compre outra pra gente É velhinha, é o que eu tenho, você sabe Engraçadinha Deixa eu se 나� SEE É, você sabe que se anda até antes Tendo Tchip tch p虱 Tchip tch Ui Tchip tchip Chint Deixa eu ver Levanta mais assim o pescoço Pronto Agora Vou passar Esse corretivo é ótimo Ele é bem clarinho e cobre bem Escondem essas suas espinhas Bom, vamos lá Aqui no nariz Queijo Vou espalhar com a esponjinha também Quero saber o que eu vou ganhar depois de você Quero, quero presente sim Nem adianta eu quero presente Olha eu aqui, te maquiando Ai de você, se não se lembrar de mim Ai de você Eu sou fofinha, mas é porque você é muito mala Você só quer o venha nós E eu vou soir no cadê, 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 cadê Eu só te ajudo e nada, minha irmã Mas eu amo você, sou boba Pronto Pronto Agora A gente vai selar com um pouco É, fica quietinha que é melhor Agora Com o outro Porque esse eu só passei aqui Debaixo Esse mais clarinho Eu vou usar esse outro aqui Ele é translúcido Opa, o fumacento Veja os olhos, vai Esse eu passei em todo o seu rosto Pronto Pronto Agora Contorno Eu vou usar esse aqui Da Tractem Você Porque você tem a mesma cor que eu Então vai dar tudo certinho Faz assim Eu não sei se você faz pouquinho de peixe Deixa eu ver se eu consigo Faz, vai Faz cara de medido Agora levanta pra me passar aqui Agora aqui É bom que a senhorita já aprende a se maquiar Vê como eu sou boazinha Te ensino a te maquiar Te maquia Nossa, eu sou muito boa Eu sou a melhor irmã Eu sou, com certeza Não ouse falar que não Porque quem está te maquiando sou eu Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com a sua cara Não Vai ficar linda, sua boba Prontinho Agora Vamos para os seus olhos Você quer conquistar o crush? Então vamos arrasar nesse make sua Eu vou usar essa minha paleta maravilhosa De muitas cores Bom, vou começar com essa cor aqui Esfumado, esfumado mal Vou começar com ele Veja os olhinhos, vai Agora vou pegar Outra cor mais escura Essa aqui E aí Ok Agora eu vou trocar o pincel Deixa eu ver esse aqui Vou fazer o esfumado Debaixo do seu olho Pronto Vou mostrar uma iluminadinha agora Cadê meu outro pincel aqui? Esse aqui Vou usar esse pellezinho aqui Esse adorou, né? É lindo meu pincel de sereia Porque eu sou um sereio Prontinho Agora Passar máscara de cílios, né? Você só vai ver meu espelho por último Um passo a fazer Agora eu vou começar Vou mostrarotes Mais uma iluminada Cílios 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 Olha pra cima agora. Pronto. Agora falta passar o blush em você. E depois escolher o batom e iluminador. Cadê o blush? Cadê o blush? Aqui está. Ai, que negócio de duro. Pronto. Olha, você sabe que eu gosto mais coradinho, né? Eu gosto de uma bolachada na minha cara. Você quer levinho? Como que você quer? Tá. Vou você por minha conta então. Faz aquele sorrisinho falso. Sorrisinho falsinho ali. Eu gosto de passar um pouquinho na nariz também. Pronto. Ai, você já está linda. Você está linda. Eu quero ser você. Bom. Ai, deixa eu colocar esse blush. Agora batom. Que cor que você quer? Rosa. Tá bom. Deixa eu ver o que eu tenho de rosa aqui. Aqui. Aqui ó. Eu tenho esses dois rosinhos Barbie. Esse. Aqui da NYX. E esse aqui da Dylos. Qual que você quer? Olha. Esse aqui parece forte aqui nessa vaselinha. Mas é o que eu estou usando. Só passar. Assim como leve. Esse aqui. Inclusive eu estou, né, aceitando de presente. Porque os que eu gosto já acabaram. Triste. Triste. É só passar assim um pouquinho mais para fora. Que você fica com um bocão Kardashian. Tick tick tick. Tick tick. Tick tick. Tick tick. Tick tick. Tick tick. Tick. Tick tick. Tick tick. Pronto. Terminamos sua maquiagem. Ai, eu amei. Amei, 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 amei. Sério, você está linda. Bom, antes de você ir ver Você sabe, né? Brincadeiras à parte, você é minha irmã E eu amo você Eu espero que O seu desejo de conquistar Quem você quer conquistar se realize Você tá linda E mesmo se não acontecer nada Você é linda E não vai ficar triste por causa desse bobão Não quero nem saber de você triste por causa de macho Não quero Porque você é linda e maravilhosa E eu tenho certeza Que vai ser muito feliz Com alguém que merece você E que te valorize E que te ame Então fica tranquila, tá? Seja você mesma Você tá linda, maravilhosa Autoconfiança sempre E acima de tudo Se ame mais Do que qualquer coisa De qualquer pessoa Se ame mais Primeiro você Não ponha seu coraçãozinho assim Em outra pessoa Não crie expectativas Porque Às vezes a gente Imagina que a pessoa é uma coisa Mas ela não é nada daquilo Foi a gente que criou na nossa cabeça Uma imagem De um príncipe Então Abre o olho Você tá linda Linda, linda, linda Bom Agora pode se olhar lá no espelho Eu tenho certeza que você vai Ah, tá linda, maravilhosa Agora eu vou terminar de me amar Porque, né Tô precisando Tô precisando Tá bom Feliz Natal Tô precisando Tô precisando Tô precisando Tô precisando Tô precisando